Não vou mais viajar, vou ficar. É sério? É, percebi que eu não podia ficar longe das pessoas que eu amo. E ela ainda mais não tá me sentindo preparada o suficiente. Então, você aceita namorar comigo? Aceito. Que foi? É que... Tô com bafo? Não, é que eu nunca beijei de verdade. Como assim? É, ué, eu queria que meu primeiro beijo fosse especial, então eu me guardei pro dia certo. O seu primeiro... o nosso primeiro beijo vai ser muito especial. Você entende mesmo? Claro, porque eu não entenderia. Obrigada.